Ela teve coragem de vir até aqui comigo. Não queriam sujar os sapatos de lama. Mas você não. É tão tranquilo aqui, não é? Não tem uma viva alma por perto. Daí, não tá acontecendo nada! Eles andaram a cavalo pela manhã. Depois fizeram pequenique à tarde. E agora é isso. E nem uma pidoquinha na ruxinha de lá. Então... Tempo bom, né? Sim, vai demorar. Mas só falta um dia. Daqui a pouco, ele vai estar casado e ela vai estar na pior. A gente precisa fazer alguma coisa de rápido. Mas o quê? Precisamos criar um clima especial. Um clima romântico. Luz de velas e chão. Melhor da vista do estalhadão. Tudo o que a gente precisa está exatamente aqui. Pelo só. Pelo só. Gostos. Suntos. E o mar. É a alegria, xalalá, veja a luz do seu olhar Xalalá, não é muito de falar, mas exala um encanto Encanto, e sem perceber, você quer se encontrar Por volta um beijo seu Não se engane, ela mexe com você Há um jeito de saber se ela sente o mesmo Um beijo seu Não precisa ouvir, só precisa agir Dá logo um beijo seu Encima! Xalalá, não sei o que não Cadê a época, o sol desofar quando tem de fazer Xalalá, não é muito de falar, mas exala lá, vai dar A chance vai passar sem esse beijo seu Vem cá, eu preciso saber o seu nome Quem sabe onde veio? Alessandra Amanda Beatriz Ariel Seu nome é Ariel Ariel? Ariel? Olha! É bonito! Ariel? Ariel! Sobre a lua pode acontecer Com a vida dele a hora é agora Quem quis te afiscar ela só vai falar depois de um beijo seu Xalalalala vai celular ela precisa só ganhar um beijo seu Xalalalala dá pra mim e ela quer saber um beijo seu Xalalalala vai celular é só você chutar e dar um beijo seu Xalalalala vai celular não pode acontecer E pede um beijo seu Não falta um beijo seu Só falta um beijo seu Não falta um beijo seu Só falta um beijo seu E pede um beijo seu E pede um beijo seu E pede um beijo seu